Abertura 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 Amém. Cota d'água, perdi meu prato, correu de sede, deu alastão. Cota d'água, perdi meu prato, correu de sede, deu alastão. Cota d'água, perdi meu prato, correu de sede, deu alastão. Eu conheço a asa branca, a teu asa do sertão. Depois eu desvi, adeus a filha, vai dar contigo no meu coração. Depois eu desvi, adeus a filha, vai dar contigo no meu coração. Hoje no dia, um prazer, uma triste solidão. Espera a chuva cair de novo, pra me voltar o meu coração. Espera a chuva cair de novo, pra me voltar o meu coração. Quando ferido os teus olhos, dispara na plantação. Nunca segura, não chora e não vi, meu coração. Nunca segura, não chora e não vi, meu coração. E aí, um prazer. LITO! LITO! Aplausos Aplausos LITO! Aplausos